O BJJ Club veio até a Aliança Hiperdizes para falar com o Fernando, o Fernando é meu amigo, a gente treinava junto lá no Takiyoshi. Você treinou, começou com o Takiyoshi? Eu comecei a treinar na verdade com o Morilo, na Biorritmo de Osasco, treinei um ano mais ou menos com ele e fui para a Alphaville que está aqui hoje e estou na Aliança. Estou aqui com a Aliança e com o Edson. Vamos lá, o Fernando vai passar um armlock da guarda fechada. É isso aí, um armlock invertido a partir da guarda fechada, a partir da guarda fechada. Então assim, fechou o ar, o adversário vai fazer postura. Eu vou ter que estourar a pegada dele. Estourar a pegada, meu quadril alto, eu jogo meu quadril para o chão, com as duas mãos atrás do calcanhar e empurro ele. Aqui, erro comum para quem está iniciando aí, é tentar defender a minha subida com essa mão. E aí, o que eu vou querer? Defendeu, vou colocar no chão. Você mata o meu braço aqui. Mato o braço. Viu? Coloco meu joelho na frente do rosto dele. E meu, aqui ó, meu pé atrás da cabeça dele. Vou girar. Aqui já está pegando. Aqui já está pegando. Você passa a perna na frente do rosto ou não? Não, não gosto de passar porque assim, se deu alguma coisa, ele defendeu. Eu ainda consigo aqui, triângulo, se ele vem para cima. Mas não precisa, a perna aqui está bem presa. Vamos de novo, Fernando. Uns detalhes legais aqui dessa posição, porque o erro da maioria das pessoas é colocar a mão na frente. É colocar a mão para defender. Até porque você está fazendo um movimento de susto. Fiz a postura, estourou a pegada. Estourou, baixou e bateu. Aqui ó. Ó, a mão apoiada, meu pé atrás do pescoço dele. Dá um tempinho aí, dá um tempinho aí ó. Detalhe aqui, a canela vem na minha, na minha nuca. E aqui o pé, o pé vivo aqui e segurando a perna dentro. Faz a curva do pé aqui ó. Isso. A minha nuca também. E o joelho vai para o chão. O joelho vai para o chão, virou. Aqui pode ajudar. Não há necessidade de passar pela frente. Então aqui já. Juntou os joelhos. Já está pegando. Soltou. E quadril para cima. Estou brincando. Vamos lá. Legal cara. Muito bom. Eu pedi para você passar essa posição. Porque a gente treinando, você fazia isso direto. Eu via. Posição excelente. É muito comum na galera. É muito comum. É muito comum para defender. Até porque está em movimento de susto. Então o susto, ele coloca a mão para defender. Maravilha. Se você gostou desse vídeo, vai lá. Se inscreve no nosso canal do Youtube. Vai ficar a par de tudo que a gente tem feito aí pelo Brasil. Beleza? Fernando. Muito bom te ver. Muito obrigado. Prazer. E a gente vai voltar aqui para fazer coelhinho com mais um monte de posições. Eles têm posições excelentes. Fernando, para o BJJ Club e Jiu Jitsu muito além do tatame. Vamos. Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no Youtube, é super fácil. Clique aí na opção Assine o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de Jiu Jitsu do Brasil.